E aí, meus amigos, estamos de volta. Negócio é o seguinte, a gente vai falar aqui hoje sobre uma fala. Isso de um ex-jogador do Flamengo, do Diego Ribas, em relação ao Hendrick e toda essa situação aí que está envolvendo o moleque. Ah, é muita pressão, é muita crítica. Ah, mas ele custou 400 milhões, ele está vendido para o Real Madrid. A gente vai reagir aí a esse vídeo do Diego Ribas e eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso também. Porque ele colocou um ponto muito interessante que eu achei bem legal de ser discutido aqui e da gente também entrar aí num diálogo e numa conversa em relação a todo esse burburinho que está se formando em cima do Hendrick, jogador do Palmeiras, tá? Então, vamos assistir o vídeo aí e a gente já comenta. Crítica, até que ponto ela é justa e a partir de que ponto ela passa a ser desrespeitosa e desleal? Tenho refletido sobre isso acompanhando a situação do Hendrick. Criticado, foi substituído, se emocionou ali, demonstrando incômodo com essa situação. Incomoda mesmo. Eu passei por isso quando eu subi aos 16 anos, tinha muita responsabilidade, fui criticado. Mas hoje se tem uma agravante. Na minha época nós buscávamos a informação. Hoje é a informação que nos procura incansavelmente. Acontece algo, 5, 10, 15 segundos depois, está todo mundo expondo, julgando. E isso pode ser muito perigoso. Aí eu pergunto, nós estamos sendo leal ou desleal nas nossas críticas? Lealdade é quando você critica o jogador, o profissional, o desempenho dele. Deslealdade é quando você ataca a pessoa e quando aquilo prejudica diretamente o ser humano. Por exemplo, custou 400 milhões, tem que respeitar, tem que aturar tudo, tem que jogar, tem que resolver. Mentira, deslealdade. Segundo uma pesquisa da CBF, o Ender que faz parte de 1%. Então pode ser que muitos de vocês aí que estão me assistindo tentaram alcançar e chegar onde o Ender que chegou. Mas ele conseguiu. Então ele não é culpado disso. Ele é merecedor e por isso merece o nosso respeito. Assim como nós respeitamos Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros estrangeiros. O Ender que de hoje é o Neymar de amanhã. E nós como sociedade temos que contribuir para o desenvolvimento desse garoto. Por trás do jogador ali, do ídolo já, existe um garoto de 16 anos. Onde você estava com 16 anos? Fala pra mim. Então, eu acho até interessante o que ele disse. Porque ele colocou aí um ponto interessante. O Ender que, cara, é 1%, eu acho que até menos, do que 1% aí dos garotos que tentam ser jogadores, etc e tal. O moleque só tem 16 anos, ele está começando a carreira agora. E além de estar começando a carreira agora, ele não começou a carreira num time qualquer. Ele começou a carreira num time onde a torcida pressiona demais. A torcida do Palmeiras não está satisfeita ganhando títulos. É uma torcida que quer sempre mais, que quer sempre vencer. E eu acho isso, assim, incrível. Eu acho isso absurdo. Assim, maravilhoso. Da torcida querer sempre estar ganhando, sempre pressionar, sempre querer títulos. Porque o Palmeiras passou uma fase aí, porra, horrível. Horrível. Que não ganha pra nada, com times patéticos, com times ridículos. Tá? Então, a torcida pressiona, mas eu acho que às vezes, isso não só da torcida do Palmeiras, tá? Isso aí também vem da mídia. Eu vejo alguns torcedores do Palmeiras, mas sei lá, 99% dos torcedores do Palmeiras apoiam completamente o moleque. Apoiam completamente. 99,9% dos torcedores do Palmeiras apoiam o moleque. Eu acho que quem critica é a mídia, são torcedores rivais. Por que eles fazem isso? Justamente que é pra, porra, pra colocar o Palmeiras lá embaixo, pra colocar o moleque lá embaixo, pra ficar, porra, mas o moleque vale 400 milhões, ser vendido por 400 milhões e não tá rendendo, não tá fazendo gol. Cara, é absolutamente normal. Você não precisa ser entendido de futebol pra saber isso. É absolutamente normal na carreira do moleque que tá surgindo agora. Nem o Neymar, quando tinha 16 anos, já tava estourado. Nem o Neymar. O Neymar precisou aí de uma, duas temporadas pra começar a jogar muito pelo Santos. Então, eu acho essas críticas, assim, em cima do garoto vindo da mídia. Eu vi o Neto falando. Porra, porra, eu não entendo, cara. Não consigo entender. Tempo. Dê tempo pro garoto. E se ele já foi vendido pro Real Madrid, beleza. Vai ficar mais um ano e meio aqui? Beleza. Se começar a jogar só depois de 18, ok. Ok. Beleza. Ele tá tendo chances. Ele tem personalidade. Ele tá jogando bem. Que eu acho que... Ele não tá jogando mal. Eu não tô vendo ele perdendo gols incríveis, gols absurdos. Ele faz o papel dele ali pro time dentro do gramado, dentro do campo. Ajuda o time. Arrumou o pênalti contra o Flamengo. E tá fazendo o seu papel. Tá fazendo o seu papel. Uma hora o gol vai sair. Simples assim, cara. Uma hora o gol do moleque vai sair. Aí eu vi o Neto criticando porque ele foi chorar. Ele tava chocando. Cara, sim. É um moleque, velho. É um moleque. Ele coloca as emoções dele pra fora ali. É normal. E eu quero aqui falar em relação ao Diego Ribas. Foi muito bem nas falas. Profissional. Pra mim tinha que ser comentarista. Muito melhor do que esses comentaristas que estão na TV. Muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que ele e o Pedrinho pode fazer sim uma dupla muito boa de comentaristas. De futuros comentaristas. Porque ele é bom comentarista. E não foi clubista. Não foi clubista. Foi profissional. Foi ético. Meus parabéns ao Diego Ribas. Beleza? Então acho que é isso aí. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre as falas do Diego Ribas em cima do Hendrick. E amanhã tem jogo. Amanhã tem pós-jogo aqui no canal. A gente vai falar também sobre o jogo de Palmeiras e Ferroviária amanhã. Tá bom? Tamo junto, meus amigos. É nóis. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E até uma próxima.